Agora aqui já é o Bob, gente, olha. Aqui já é o Bob, ó. Com o Bob a agressividade é maior, ó. O Bob já segurou ali, ó. Vamos ver se eu pego ali o Sonic de mão. Nunca mais tinha feito isso, vai. Segura ele, Bob, que eu vou pegar. Segura ele, Bob. Bob, segura ele. Aí, ó. Eu tava com saudade de Bob e do Sonic. Aí, quebra. Segura o Bob, ó. Segura o gente, olha. Olha ele aqui, ó. Aqui é o Sonic, mas é o Bob, você quer brigar. Olha. Aqui é o Sonic. Olha. Olha quando ele vai. Olha o Bob vai dar um canto, ele vai descer doido. Olha o Bob cantou, vai dar mais um. Olha o Hulk. Eita, o Bob pegou na cabeça. Deixa eu pegar aqui de novo. Soltou. Aí, galera do Aves do Brasil. E galera do Cibi TRN. Vem cuidar do bichinho ainda. Daqui a pouco eu vou dar um trago. O Bob fica assim. Segura o Bob, olha o que eu vou prender. Segura a boca. Maricai não. Espanta de volta, porra. Olha ele no chão.